Os AirPods 3 devem chegar em lançamento específico juntamente ao iPhone 13 E eu vou contar sobre isso um pouquinho e mostrar pra vocês as especulações que giram em torno disso Porém com fontes assim de excelência Se você caiu de paraquedas nesse canal, muito prazer, eu me chamo Mazeto Minha mídia social já está aparecendo na tela E hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho do que está sendo comentado Mas que são rumores específicos de fontes seguras E que praticamente, pra não dizer sempre, acertam nos lançamentos da Apple Fazia algum tempo que todos estavam aguardando pelo lançamento da terceira geração dos AirPods Pra quem não conhece, essa daqui é a primeira geração Essa daqui é a segunda geração E especula-se que esse agora seja o novo formato e design da geração 3 da AirPods Todo rumor foi apontado pelo site DigiTimes As fontes estarão aqui no descritivo desse vídeo Na sexta-feira passada, no dia 23 Segundo eles, os componentes necessários pra produção desse fone Já estão sendo encaminhados para a fabricação devida Porém, em um volume pequeno inicialmente Ming-Chi Kuo foi o cara responsável por vazar essas informações E ele é famoso em relação a acertar as previsões de lançamentos futuros da Apple Pô, o cara deve ser o pai galo da Apple então, né? Não sei o que é isso! Então vendo também essa foto aí, me diz nos comentários que fone que te lembra esse novo design do AirPods terceira geração Eu acho que se você assiste o canal há um tempinho, você vai saber me responder Mas entre quais mudanças serão relevantes para essa geração do AirPods? A grande expectativa para esse produto é que ele tenha uma haste menor Que seja um valor intermediário Valor intermediário para a Apple, cara? O que poderia ser isso? E infelizmente os recursos Premium, como Active Noise Cancelling e Transparency Mode Não estarão presentes nessa terceira geração Ainda assim, o Audioespacial e o Dolbo Atmos parecem que estarão presentes Mas então, o valor intermediário Qual o preço que você acha que teria esse produto, cara? A previsão dada por essas fontes é de que o produto chegue na faixa de 150 dólares Cara, que na conversão para o dia de hoje, 150 mais ou menos vezes 5 e 10 Vamos arredondar para baixo, 5 reais Vocês vão ver na tela qual o valor final desse carinha Agora vem cá, lembra quando a Apple decidiu tirar os fones de ouvido da caixa? Então, dizem que parece que esses fones terão uma alta demanda Já foi praticamente analisado em mercado Enfim, que esse fone terá uma alta demanda por conta disso Então criou-se aquela hype de, pô, a Apple tirou os fones da caixa E agora o que vai acontecer? Minha vida acabou, né? E aí o que vem agora? A Apple juntando os lançamentos E aí vem aquela questão, né? De, será que a Apple vai fazer venda casada? Então, como vocês puderam notar nas imagens Esse modelo terá uma case menor Por conta da sua haste ser menor também Não virá no formato in-ear Isso tem muito a ver com a continuidade do design Para ser chamado geração 3 Diferente dos AirPods Pro Que já vieram com o formato in-ear E provavelmente os AirPods Pro 2 também seguirão o formato in-ear Então eles conseguem distinguir modelos in-ear AirPods Pro e modelos que não sejam in-ears Que são os clássicos apresentados pela Apple Que todo mundo já gosta Tem muita gente até que não consegue trocar Não consegue ir para o AirPods Pro por conta disso E aí fica aquele pensamento Será que uma quarta geração desse produto Poderá trazer Active Noise Cancel, Transparency Mode E demais upgrades que com certeza surgirão Em prazo de mais ou menos uns dois anos Mas e quanto ao AirPods Pro, cara? Nada de atualizações A Apple não se manifestou em relação a nada disso Já foi reportado pela Bloomberg Que o AirPods Pro não tem previsão de upgrade Para esse ano Então provavelmente só ano que vem E ainda assim não tem nada certo Esse foi o vídeo de hoje Se lançar mais alguma coisa, cara Pode ter certeza que eu vou procurar Em fontes seguras, como sempre costumo fazer aqui no canal E vou fazer um novo vídeo Atualizando você que está aí do outro lado da tela Então eu te peço uma coisa Se você não estiver inscrito no canal E quiser saber as notificações de vídeos novos E lançamentos daqui do canal Clica no botão de inscrever-se E também clica naquele sininho de notificação Se você não clicar no sininho Você não vai saber quando eu lançar um vídeo Se por um acaso for uma atualização Desse AirPods 3 Você vai ficar por fora E eu sei que você não quer perder As atualizações perante os produtos que eu estou citando Foi um prazer tê-lo aqui Vou continuar ajudando você a decidir qual o melhor fone de ouvido Ou então o melhor produto de tecnologia para a sua vida Tamo junto, forte abraço e fui!